Olá pessoal, estou de volta e hoje vou mostrar para vocês um pequeno teste que estou fazendo no Linux, não vai ser na versão atual, só da 5.24 que não tem suporte ao Object-X. Bom, como tenho as mesmas probleminhas aqui, aqui tem o computador maximizar, e a distribuição que estou testando é o Big Linux. E... Antes dei a versão mesmo. E resto funciona bem. E... Um pouquinho mais. É, estou vendo que tem luz. Bem similar mesmo. Como tem todos que tem da versão atual. Mas, pelo menos só para testar. Aqui dos ossos tem que fazer tudo lá mesmo, mas tem que tamakizar. E... Ficar se funciona bem. É, para mexer os ossos. Para as impressões especiais. E... Estão para Hillens para ser na versão atual. Aspação de letztos e dois diminuindo aqupanha. Ou sempre apokou. Yes, sete inchado... o Winnie Day mesmo e assim tem que fazer isso de vídeo para mudar de e daí para funcionar no Minus tem que usar o Winnie Winnie o emulador de aplicativo do Minus está funcionando no Minus nem sempre as vezes vai funcionar mas vou tentar gravar um vídeo assim nele para ver se funciona teste e aí Minus e o Win e o Win o Win e o Win e o Win e o Win e o Win Olha que fechado! E é o Net Proof! Que sonho técnico! Let's talk to the Knicks! É isso! Espero que vocês tenham gostado! Até mais pessoal!